Bom, vou trazer esse assunto, nós vamos discutir aqui no mesão e, claro, trazer também a voz da nossa audiência. Mande a sua mensagem, especialmente por áudio, né? Porque repercutiu um vídeo em que jogadores da seleção brasileira, diga-se de passagem, dia de folga, se exibem numa das mais caras churrascarias do mundo, lá no Catar. Acompanhados do ex-crack Ronaldo, os atletas degustam um exótico pedaço de carne vermelha banhado a ouro. Isso, eles estão comendo ouro, literalmente, literalmente. No cardápio desse espaço, segundo a gente pesquisou, os preços variam entre R$ 1.500 a R$ 5.000,00, ou filé da iguaria, um filézinho. Implicância dos críticos, já que, se sabe, os jogadores são mesmo milionários, esse é um mundo de muito dinheiro e os recursos são no limite privados. Então, há uma implicância daqueles que veem problema nisso. Ou uma crítica acertada, já que o local é, no mínimo, no mínimo, uma extravagância ofensiva. E os atletas que vêm de países como o Brasil, com um abismo social profundo, mostram uma desconexão com as pessoas que, numa Copa do Mundo, eles representam. Eu sempre fiquei pensando se realmente representa. E aí, quando a gente chega num jogo da Copa e vê a nossa rotina alterada, vê antes do jogo as pessoas indo para casa, para parar e assistir, as pessoas torcendo, você percebe ali um sentido de identidade nacional. Agora, não reporta uma identidade nacional um pedaço de carne banhada a ouro. Isso não tem a ver com a identidade nacional. Então, exagero dos críticos ou, de fato, uma crítica justa por uma extravagância absolutamente injustificável? O que é que você, que nos acompanha, pensa antes da sua opinião, Fernando Ferreira? O que você acha da cena dos jogadores, do Ronaldão ali? Até receberam na boquinha, um pedacinho de carne na boquinha, porque o chefe serve assim. Está na boquinha uma carne banhada a ouro. Estão comendo ouro os caras, hein? Luiz, vamos lá. Vamos começar aqui dizendo o seguinte. Primeiro, você tem um contraste muito grande com o país, né? A carne banhada a ouro 24 quilates me remete à situação do Brasil, onde você tem brasileiros que, a exemplo do late, estão comendo osso. Estão procurando osso, como se fossem cães. Daí a analogia que eu estou fazendo aqui. Então, é triste quando você vê isso. Isso, para mim, tem um nome. Isso é ostentação. E se você for no dicionário procurar os sinônimos da palavra ostentação, você vai perceber que tem palavras bastante tristes, né? Muita gente pode até imaginar assim, não, mas o dinheiro é deles, eles fazem o que eles querem, eles ganham muito bem. Então, o ritmo de vida deles, o estilo de vida deles é assim mesmo. Só que ostentação também significa vanglória, humilhação. Você mostrar que você tem um determinado poder diante de outros que não têm absolutamente nada. Isso dói, isso machuca. Então, acho que isso não é nada positivo. Muito pelo contrário. Num país como o Brasil, isso fere. E isso é ruim. Não vejo isso como vantagem. Agora, com relação aos jogadores. A gente está falando muito da seleção brasileira, e a gente vê aqui o Ronaldo. Claro que a identificação é natural com o Brasil, né? Não tem nem jeito. Agora, eu vi a mesma imagem do Mbappé. Ele foi no mesmo restaurante. Também fez a mesma coisa. E eu fiquei imaginando se ele foi criticado também do mesmo jeito na França. E não vi esse tipo de colocação tão marcante também nos jornais franceses. Pelo menos nos que eu procurei, nos mais famosos, nenhum jornal fez uma crítica, e nem também os observadores aí que gostam de futebol colocam alguma coisa nesse sentido. Então, eu acho ruim, em termos de imagem, para a seleção brasileira. Eu vejo o esporte como alguma coisa que une, não alguma coisa que choque e alguma coisa que possa trazer desarmonia. Eu acho que esse tipo de cena em nada contribui com a situação no Brasil. Bom, a sua impressão das imagens que a gente está assistindo, da repercussão do caso, Bia? Pois não. Ah, a minha impressão. As suas impressões. Uma coisa pontual, né? Você não falou que esse restaurante aí é de praxe, né? Esse prato aí. Sim. Essa iguaria, né? É o que atrai pessoas do mundo todo. Outra coisa também que eu acho que faltou observar, porque, assim, os jogadores são uma vitrine para esse lugar. E, de repente, eles até ganham até o prato. Não estão gastando nem o próprio dinheiro, o dinheiro que tem. Mas, assim, olha, na minha opinião individual, eu não me sinto ofendida por isso, entendeu? Eles também vêm de uma vida também muito humilde, a grande maioria deles. É uma forma de ascender na vida, né? De prosperar. Se ele não entra para a política, vira jogador de futebol, né? Então, assim, digamos. Então, assim, não me sinto ofendida realmente, sabe? Mas, aqui, o que me mandaram é o seguinte, que eu achei muito legal. Que teve uma crítica de um jogador, o Thierry Henry, em 2006. Ele foi da seleção francesa. E ele criticou os jogadores brasileiros pelo seguinte, né? Se a gente pudesse entrar nessa seara. Não de invejá-los por comer a carne, mas, assim, eles não se preocupam, né? Eles têm tanto dinheiro e eles não vão em busca de autoconhecimento, né? Eles não fazem uma faculdade, eles só querem cobrar carrão e, realmente, só ficar ostentando, né? Então, assim, é uma classe, assim, problemática, se você for ver, nesse sentido. Agora, eu não me sinto realmente ofendida por isso. Que nem, assim, ó, você coloca no YouTube aqui, Maduro, aquele ditador. Ele, inclusive, já comeu essa carne banhada. A primeira vez que eu ouvi falar desse lugar foi por causa do Maduro. Eu tenho certeza que o Maduro te ofendeu quando você viu ele comendo. De jeito nenhum, imagina. Ele comeu com o dinheiro dele? Não sei. Ele é um opressor. Agora, os jogadores estão comendo com o dinheiro deles? Ou sendo pagos para isso? Porque tem a questão da publicidade. Então, agora, o motivo ali de um e dos jogadores comerem é totalmente diferente, né, Luiz? É de comer. Ernesto Lopes. Eu vou começar falando o seguinte. Para mim, o maior absurdo é existir um lugar desse e existir o prato em si. Me permita ser um pouco escatológico. Peço desculpas à nossa audiência. Esse pessoal, quando for ao banheiro, deveria fazer tudo em filtro de papel melita, porque dá um garimpo legal. Já que o corpo não absorve absolutamente nada disso. e você vai estar desperdiçando ouro 24 quilates. Agora... Agora, é ouro mesmo, Felipe? É ouro. Mas não é que o organismo processa. Não, ele não processa. Ele joga fora. Por isso que eu falei do filtro de papel. Não tem problema. Estava até vendo analista de saúde. Os caras estão cagando ouro. Isso, isso. Nossa, calma, gente. É uma iguaria, né? Mas é ouro. Não é alimento. Eu sei. Não é comida. Mas é o chamariz do restaurante. É que chamariz? Pois não, né? E só para completar, eu gostei muito do posicionamento que o Fernando teve, que é o seguinte. Tá bom, o dinheiro é deles. Eu tenho certeza que eles fazem extravagâncias muito maiores do que essa. Sem aparecer. Longe dos holofotes. E concordo também com esse lado capitalista de o dinheiro é deles. Ganhou honestamente e tal. Faço o que bem entender. Mas quando você está em um lugar público, seja você cantor, presidente da república, seja jogador de futebol, seja o que for. Influência. Influência, que é novidade agora. Você está sendo uma vitrine. E, a partir do momento que você faz isso, você está dando uma verdadeira banana para determinadas questões sociais que são importantes. Vocês levantaram que muitos deles saíram de uma vida de extrema pobreza e, em um curto espaço de tempo, ficaram ricos. Então, a partir do momento que ele está rico, ele faz um negócio desse no lugar público, ele não está dando uma banana para o povo da favela de onde ele partiu. Então, a excrescência não está no fato de ele fazer isso. Mas, na publicidade que se dá isso, porque, na hora que você faz isso, você está fazendo a anticrítica social. Tipo, eu cheguei lá, vocês que se lixam, na hora que eu chegar em um determinado patamar socioeconômico, eu faço o que eu bem entender. Ninguém tem nada a ver com isso. Eu acho que cai mal, inclusive, todos eles são bancados à custa de patrocinadores, cai mal até para a figura da pessoa. E concordo muito também com o que a Bia falou, quando ela fala, esse pessoal chega nesse ponto, em vez de procurar um conhecimento maior, ampliar a sua visão de mundo, viram simplesmente um bando de idiotas com muito dinheiro no bolso. É isso, Bia? É isso. Bom, é isso mesmo. Não colaboram com nada, com instituições, apesar de que tem vários que colaboram, sim, mas a grande maioria não. Você tem exemplos, como, por exemplo, o do Pombo, o Richarlison, que ele tem uma consciência social absurda. E não estava lá, né? E não estava lá. Você perguntou se isso me ofende? Bia, ofende profundamente. Sabe por quê? Nossa, eu fico até com pena de você se ofender com isso. É mesmo, me ofende. Sabe por quê? O Éder Militão, que estava lá comendo esse bife a ouro, não precisa ter pena, não. A minha consciência é crítica. E é consciente mesmo. Não, deixa eu explicar, deixa eu falar. Ele está brigando na justiça contra uma pensão para a fila de seis mil reais. Ele tem um contrato com o time que ele joga, seis milhões de euros por ano. Trinta milhões de reais. E está brigando na justiça contra uma pensão da fila de seis mil reais por mês. E aí vai lá comer um bife que custa, um bifinho, a pensão mensal que ele não quer pagar para a filha. Então, eu acho isso indecente. Isso me ofende. E o Ernesto citou, e eu tenho certeza que ele leu Amílio Lacombe, porque isso está me apurrinhando desde que eu vi essas imagens, e eu não sabia muito bem processar esse incômodo. E a Millie conseguiu traduzir em palavras o meu sentimento. Ela disse, o problema não é exatamente o gesto cafona de ostentação que cai entre nós. Isso é brega para caramba. Ela ajudou a compor a minha opinião, você está correndo. O problema deveria ser que existam no mundo lugares assim. Lugares como a monarquia absolutista do Catar, que a FIFA endossa, levando a Copa do Mundo para lá. Sociedades masculinizadas, onde o exibicionismo masturbatório entre homens é moeda de troca. Onde o jantar custa, o que algumas famílias não ganham, em um ano de trabalho. Em um ano de trabalho. Nossa fúria deveria estar voltada ao sistema, e não necessariamente às pessoas. Aí eu isento os jogadores, porque eles estão envolvidos em um sistema, esse sim é um sistema perverso. De desigualdade social que sempre vai existir. Poderia ser pauta também uma vez por aqui. Então você não ouve o programa, Bia, porque a desigualdade social é 11 a cada 10 assuntos. É diário. É diário. Então não nos cobre por aquilo que é. É diário. Ontem a gente não falou de desigualdade social. Quando a gente fala de alguém que não recebe remédio na farmácia de alto custo, é de desigualdade social que a gente está discutindo. De uma maneira mais profunda. Quando, por exemplo, a gente fala que o Bolsonaro vai sair da presidência com 80 pau por mês, é de desigualdade que a gente está falando. Então é isso. Então quando alguém que não te ofende come um bife banhado a ouro para cagar o metal precioso na sequência, e no Brasil tem gente na fila do osso, é de desigualdade social que a gente está falando. Não, mas eu estou falando de falar de uma maneira mais profunda. E economicamente, como é impossível isso acontecer. Você acha impossível? Eu acho. Eu não acredito que a gente possa fazer. E portanto a gente aceita? Não é que a gente aceita. A gente busca de maneira individual. Comer o bife também. Não, comer o bife também. Ou também, se você tiver afim de comer o bife e você ganhar dinheiro para isso e não roubar de ninguém, qual é o problema de você ali comer? Eu acho que para alguém comer o bife... Ah, eu não acho. Para alguém comer esse bife... E é, esse pensamento. Pelo amor de Deus. Um tem que comer o bife e o outro vai ter que ficar sem, porque esse bife não dá para todo mundo. Então, aí você realmente... Eis a vida, né? Eis a realidade da vida. Não, aí tem uma desigualdade crônica, tem uma desigualdade estrutural mantida para sustentar esses privilégios. E a gente vai salvar o mundo como, né? É, existe várias formas, né? Pois. Existem várias formas. Mas vamos ver o que a audiência pensa, né? Se a audiência acha isso um debate bobo, brega, ou se realmente tem pertinência. Vamos ouvir. Eu acredito que no momento todos os brasileiros estejam... Estão torcendo por eles, pela seleção brasileira. E sei também que mais da metade deles não tem o que comer, não tem o que colocar na mesa. mais da metade deles estão sem emprego, com filhos passando necessidade, precisando de ajuda, de outras pessoas. Então, eu me sinto ofendida por conta disso. Eu achei, assim, que... por eles serem brasileiros e eles sabem da situação do Brasil e o que o povo brasileiro vem enfrentando, eu achei, assim, muito desnecessário. Bom, está aí a palavra dela, completamente contrária ao que se assistiu, né? Vamos a mais. Eu acho que, enquanto eles têm carne para comer banhada a ouro, muitos pais de família não têm nem sequer 10 reais no bolso para comprar pães para os seus filhos que estão dentro de casa. Então, eu acho que é cômodo para eles, né? Mas é muito triste a gente ver tudo isso. Olha, quanto a isso deles irem lá, né? Comer aquele pedaço de carne folheada a ouro. Eles trabalham para isso, né? Eles têm o dinheiro, então, se eles podem, eu acho mais do que justo eles fazerem. O que eu acho desnecessário é ficar, né? jogando isso na cara de todo mundo e mostrando e... Meu, tem tanta gente passando fome, tanta gente precisando de um prato simples de arroz e feijão. Então, eu acho que é desnecessário essa exposição. Se eles têm dinheiro para comer, beleza. A sorte deles, abençoado eles sejam, mas não tem a necessidade de ficar expondo. É a minha opinião, tá? Bom, Luiz, com relação a essa questão aí do bife de ouro, né? Eu acho que a gente tem que estar desmembrando a situação. Uma coisa são dois jovens de 18 a 20 anos que começaram a ganhar dinheiro agora, vieram da pobreza, estão ostentando aí um relógio de 3 milhões no braço e tal. Eu acho muito complicado cobrar responsabilidade desses jovens aí. Principalmente responsabilidade social. Eu acho que ainda não alcançaram essa linha de visão de mundo, tá? Agora, outra coisa completamente diferente é em relação ao Ronaldo, que já é um cara vivido, que já é um cara que passou por várias situações até mesmo constrangedoras, né? E que de repente aí dá mais uma mancada, vamos dizer assim, né? Completamente desnecessário, né? Abraço, pessoal. É isso, gostei desse ponto de vista, porque nada é, sou contra o seu favor. Tudo tem complexidades e nuances no meio do caminho. Só mais uma para a gente encerrar o assunto, Lucas. Eu acho que é um tapa na cara da sociedade miserável. Tapa na cara dos ricos, daquele que tem, não. Mas é um tapa na cara dos miseráveis, do qual eu faço parte. Aquele que vende o almoço para comprar janta. é um tapa na cara, bem dado.